O Bolsonaro parece que ainda não entendeu que a derrota do Trump para o Biden nos Estados Unidos não foi apenas a derrota de um homem, mas a derrota de toda uma retórica que assolou a Europa, o Brasil, a Argentina, outros países latino-americanos e a grande nação do Norte, como a gente viu aí com as diabruras do Donald Trump. E agora o que restou dessa retórica que cultivava, sobretudo, a intransigência, a boçalidade e a arrogância? Eu hoje ia falar sobre o segundo impeachment que ocorreu lá no Peru em menos de dois anos. E ali não é uma briga entre esquerda e direita, é uma briga só da direita. O presidente que era de direita, o Vizcarra, foi empichado por uma facção lá da direita que elevou à presidência da república um deputado que teve apenas 5 mil votos. E esse deputado que se chama Manuel Merino é o novo presidente da república. Isso também não deixa de ser um recado para o Bolsonaro. Mas eu vou deixar esses comentários para depois, amanhã, se possível. Vamos aqui examinar essa reação do Bolsonaro, que é até compreensível devido àquela sua situação de repetidas derrotas que vêm ocorrendo com ele aqui no Brasil e no exterior. Eu anotei apenas algumas. A derrota de seus candidatos a prefeito, a derrota do Trump, o apagão no Amapá e agora essa questão da Anvisa. Ele comprou uma briga feia e sabe que pode sofrer nova e violenta derrota por parte, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não se emenda e acha que o trampismo, a direitona, a europeia, a italiana, a própria direita inglesa e a direita austríaca é que estão com a razão com aquela sua mensagem e continua a dizer bobagens. Por exemplo, essa daqui. Após criticar Coronavac, Bolsonaro minimiza a Covid. Tem que deixar de ser um país de maricas. Anvisa suspendeu os testes com a vacina chinesa. O presidente afirmou que tudo agora é pandemia em referência à doença que matou mais de 162 mil brasileiros. Essa questão da Anvisa começou logo cedo com um daqueles seus tweets destemperados. Ele respondendo a um de seus internautas, aqui é o autor, Jair Messias Bolsonaro, é o Twitter, respondendo a Lucas Monerá Silva Eleira, que falou, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. E aí vem a resposta do Bolsonaro. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, ele mesmo falando em seu nome em terceira pessoa. Ora, a gente conhece aquele termo vitória de pirro, aquele tipo de vitória, aquele brilharé. E não resiste 24 horas, como parece ser aqui o caso. Porque logo depois que o presidente teve esse destrambelhamento, houve a confirmação de que a causa que levou a Anvisa a proibir os testes da vacina Coronavac foi o suicídio de um dos pacientes que se submeteram aos testes da vacina, que é feita através de uma colaboração de nosso Instituto Butantan com o governo chinês. Bom, mas isso logo repercutiu no Congresso Nacional, quando a quase totalidade dos parlamentares repudiou aquela posição do presidente, que queria fazer daquilo uma vitória pessoal, mas na verdade ele estava conspirando contra a vacina, contra uma expectativa que não é nacional, apenas é mundial essa expectativa de que a vacina venha a conter de alguma maneira esse vírus e que só no Brasil já causou a morte de 160 mil pessoas.